Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Enquanto o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos Então abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Com o teu amor assim Me imagina Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me imagina Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me imagina Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor A força do amor em frases e sustos E nesse quarto escuro Rola a emoção Mostra os copos suados de tantos desejos Me rosto em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Pra te agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sustos E nesse quarto escuro Rola a emoção Mostra os copos suados de tantos desejos Me rosto em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Pra te agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinho E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Já tentei Já tentei Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Perdido e agora E vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo esquecer Mas não consigo esquecer Por que você Por que você se foi E não consigo esquecer E não vivo sem você 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô olhando feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desfregenta essa solidão Desprendido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tá só um bebe essa comigo, saideira da solidão Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim, estava sim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar, seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim, estava sim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar, seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando... O que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos, quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta E vou dizer pro coração, se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer de mim Quando a gente não for mais Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada a mais Diga o que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho Pra iluminar o meu caminho E vou dizer pro coração, se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer de mim Diga o que é que eu vou fazer de mim Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada a mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz Diz, o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nas noites Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diz, se alegro te faço da minha paixão Diga pro meu coração Quando a gente terminou nosso caso de amor Eu pensei que estava livre Queria me dar bem encontrando outro alguém Que me desse o que eu não queria bem Eu saí pelo escudo dando a cara contra o mundo Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz Na verdade o que eu fiz foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Muitas bocas e beijos E confesso não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil paixões Eu pintei mil aventuras Mas por dentro da mordura Eu só pintei mil aventuras Eu sopia o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto me dizer que longe de você não dei conta de aguentar Muitas bocas eu beijei, te confesso não gostei, pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil aventuras, mas por dentro da montura eu só via o seu rosto Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto me dizer que longe de você não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto me dizer que longe de você não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto me dizer que longe de você não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em pedo ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tão bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em pedo ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o rodo Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não vê que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga Por favor me diga antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Eu já sei Que eu nunca mais te procure pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Os cachorros cantarem ainda ontem Ah, relevo a carta, sentindo percúr-me Mas que fazer com essa dor que me bate Mata esse amor ou me mata, o cirúrfio Alô, 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 minha divina Quero te odeio, te puxo de casa Ah, estando em diminutos, eu te dou um abraço Porque os sonhos são meus que derrubam a mentira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Só você, vá, vá Ainda ontem Ah, relevo a carta, sentindo percúr-me Mata esse amor ou me mata, o cirúrfio Mata esse amor ou me mata, o cirúrfio Mas antes quando eu te dou um abraço Mata esse amor ou me mata, o crispe de casa Mata esse amor ou me mata, o cirúrfio O cirúrfio